E oi seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Sem Clubista FC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal Conhecendo grandes promessas do futebol brasileiro E o jogador que eu vou apresentar hoje pra vocês é Metinho Grande promessa da base do Fluminense, jogador de apenas 17 anos E já foi indicado como uma das 60 maiores promessas do futebol mundial Por uma importante revista inglesa Só pra vocês verem o tamanho do futebol desse moleque Ele é um segundo volante de muita qualidade Que tem seu futebol até comparado ao de Paul Pogba Claro, Pogba nos seus grandes momentos no auge Já separei aqui os melhores momentos de Metinho Essa grande promessa do futebol brasileiro Talvez até a maior promessa do futebol aqui no Brasil Pra nós vermos, pra nós assistirmos e analisarmos juntos E ver também se ele realmente é isso tudo Ou se tão exagerando no futebol desse moleque, cara Lembrando que Metinho não é brasileiro Ele nasceu no Congo, veio aqui pro Brasil E acabou entrando nas categorias de base do Fluminense E viram que o moleque tem muita qualidade E o Fluminense trata ele realmente como uma grande joia do futebol mundial Como deve ser tratado Então já vai deixando seu like aí embaixo Se vocês curtem esse vídeo de análise Ainda mais de uma grande promessa aí Que tá surgindo no futebol brasileiro Deixa o like Também não se esqueça de me seguir no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela ArrobaMalframFC Porque lá pelo Instagram a gente pode ter um contato mais direto E agora sim, partiu analisar Metinho Aí galera, vamos ver agora os lances de Metinho Grande joia da base do Fluminense Moleque que tem seu futebol comparado com o de Paul Pogba Já estamos vendo que ele tá correndo de uma forma mesmo parecida Que arrancada, que golaço Passou por 3 Passou no meio ali de 2 No final da arrancada Ele dribla com uma facilidade Que eu vou te contar, rapaziada Parece que não tem nem ninguém na frente dele Os caras não conseguem nem dar o bote Porque ele é muito veloz E faz jogadas inesperadas Quem vai achar que ele vai fazer aquilo? Olha isso Pelo amor de Deus, velho Que chapéu sensacional Chamou na arrancada E tem velocidade, hein? Jogador ali do Flamengo vai dormir quentinho, hein? Com o lençol Olha aí o Metinho Que tapa na bola Que tapa Que lançamento Que visão de jogo Lança bem Dribla bem Tem uma boa noção de espaço Olha lá Já passando O chapéu ali pra cima de outro E vem só, né, mano? Moleque é busado O Fluminense precisa, hein? De um volante desses Faz a diferença E olha como é que ele vai driblando com facilidade Parece que não tem ninguém na frente dele Só vai driblando Quando o jogador é diferenciado É diferenciado, cara Não tem como Olha aí Recebeu na área Belo gol Nossa, mano O cara bateu pro gol e fez Golaço Vamos ver aqui agora Jogando no sub-17 do Fluminense O Metinho chamou De novo No meio de dois Que facilidade Passou de outro Que jogadaça Joga muita bola, cara Pelo amor de Deus Nerecido, hein? O nome dele na lista dos 60 Das 60 maiores promessas do futebol E terminou o vídeo aqui, galera São poucos lances O Metinho ainda não está no futebol profissional do Fluminense Tem, claro Alguns lances dele aqui no sub-17 Que são muito bons Promete bastante Realmente mereceu ter o seu nome Como uma das maiores promessas do futebol mundial Só dois jogadores que atuam no futebol brasileiro E que tem cidadania brasileira Estão nessa lista do T-Guardian Que foi a revista que fez Além do Metinho O Bruno Gonçalves Do Red Bull Bragantino Também entrou na lista Então são as duas grandes promessas do futebol brasileiro Rapaziada Metinho é um jogador de 17 anos Que pode escolher jogar pela seleção brasileira Obviamente, creio que ele vai escolher sim Atuar pela seleção brasileira Nunca na vida que ele vai trocar a seleção brasileira Pela seleção de Congo, né rapaziada? Então tá aí Metinho Grande promessa O moleque realmente tem um futebol parecido com o do Pogba Tem a forma de correr igual Tem ele um porte físico bem parecido também Com o do Pogba forte Passadas largas Rápido Muito bom tecnicamente Dribla fácil E também deu pra ver ali Que ele tem um lançamento bem aprimorado Claro, temos que esperar Pra ver como ele vai se sair no futebol profissional Mas promete bastante Tem já até torcedor do Fluminense Pedindo pra ele subir pro time profissional O que eu não acho que seja o mais ideal Vocês tomam aí como exemplo A situação do Miguel Que é uma grande promessa da base do Fluminense Subiu pros profissionais Não joga Fica apenas no banco de reservas Treina Mas não tá sendo aproveitado Em nenhuma categoria do Fluminense Nem sub-17 Nem sub-18 Nem sub-20 E nem nos profissionais Está apenas amargando o banco O que não é legal pra nenhum jogador Seria mais fácil tirar o moleque então dos profissionais Já que não vai usar ele E colocar ele de volta nas categorias de base Então temos que ter calma Temos que ter paciência com o Metinho Não é porque o moleque joga muito na categoria de base Que já vai meter logo ele nos profissionais Tem que passar por todas as etapas certinho Pra se tornar um grande jogador de futebol Porque qualidade tem demais E promete muito hein galera E se vocês curtiram mais um vídeo aqui Trazendo pra vocês uma grande promessa do futebol brasileiro Dessa vez uma grande promessa do Fluminense Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal Deixa o like, se inscreve E também não se esqueça de comentar o que você achou de Metinho Achou ele bom? Achou ele ruim? Achou ele ali na média? Comenta aí a sua opinião cara Eu vou ficando nessa Por hoje é isso Um grande abraço ao Francisco É nóis E fui!